Que estranho. O que uma caixa da confeitaria tá fazendo na casa da árvore do Alex? Hoje é a vez do Alex levar cupcakes pra escola. Eu vou olhar mais de perto. A caixa está cheia de petiscos de peixe. Eu vou pegar. Pode ser uma pista. Fiz isso pro Capitão Rodovalho e deixei ao lado da caixa de cupcakes em cima da mesa hoje. As duas caixas são parecidas? Sim, são iguais. Então o Capitão Rodovalho pegou a caixa errada. Ele deve estar com os cupcakes do Alex. Belo trabalho de detetive, Chase. Aiden, eu tô vendo mirtilos no chão. Por acaso tem mirtilo nos cupcakes? Tem sim. E foi o próprio Alex que decorou. Ah, tem uma trilha de mirtilo no cais. Será que o Alex a seguiu? Vamos te encontrar aí, Skye. Eu vou ficar no restaurante caso o Alex apareça. Boa ideia. E vamos levar os petiscos de peixe pro Capitão Rodovalho. Raider, tô vendo o triciclo do Alex e o carrinho dele aqui no cais. Mas o Alex não. E o linguado saiu. Talvez o Alex também esteja no barco. Vou ligar pro Capitão Rodovalho. Olá, Raider. Como eu posso te ajudar? Oi, Capitão Rodovalho. O Alex tá dentro do seu barco? Eu não vi o ativo e aventureiro Alex em nenhum lugar hoje. Então onde ele pode estar? Capitão Alex e os marujos are navegando pelo mar. Marujo Squeaky, o que você tá fazendo aí? Achou os cupcakes. Preciso levar eles pra escola. Escola? Capitão Rodovalho, pode abrir essa porta, por favor? Capitão Rodovalho! Acho que ele não me ouve. Corujinha, vou ir até o Capitão Rodovalho e avise que estamos aqui embaixo. Corujinha? Que estranho, uma coruja aqui em alto mar. Alex, o que vocês e os amigos animais estão fazendo aí embaixo? Capitão Rodovalho pegou meus cupcakes por engano e deixou os petiscos de peixe na mesa. Ah, então é melhor voltarmos pra trocar a caixa da confeitaria. O seu avô está te procurando. Squeaky! Eu vou pegar aquele rato e a caixa de cupcake. Preciso parar esse barco. Mas eu não sei como. Socorro! Socorro! Skye para a raia! Socorro! O Alex e a mini-patrulha estão no linguado e está acelerando fora de controle. Ai, não. Capitão Rodovalho, Bunny e Squeaky caíram na água. Eu já vou pra ir. Inflar colete e salva vidas. Skye, use seu cinto pra tirar o Alex e os amigos do barco. Zuma, me encontre com seu aerobarco perto da Ilha das Fotas. Vamos mergulhar. Alex, prepare-se para ser resgatado. Estamos salvos. Mas a Corujinha e a Galinheta ainda estão no barco. Eu não vou conseguir segurar essa caixa por muito mais tempo. Deixa comigo, cara. Boia! Valeu, Zuma. Você salvou as criaturas e os cupcakes de um banho de água salgada. Pode subir, Capitão Rodovalho. Obrigado, Ryder. Mas alguém tem que parar o meu barco antes que ele bata na Ilha das Focas. Assuma o controle, Zuma. É pra já. Que bom que malhamos com a Sky hoje cedo. Preciso dar um salto incrível. Aerobarco, piloto automático. Agora é só levar esse barco pra dar uma volta bem longe da Ilha das Focas. Viva! Legal! Agora eu posso levar os cupcakes pra escola. E finalmente eu posso jogar uns petiscos de peixe pro Wally Awalinda. Oi, vovô. Desculpa ter saído sem avisar você. Obrigado por salvar os meus cupcakes e a mini patrulha. De nada, Alex. Sempre que estiver com problema, é só... Por ajuda. Do nada. Liado. Ficou. 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 Tchau.